Muito bem, pessoal do canal Carlos Lacerda no YouTube, tudo bem com os amigos? Estamos chegando com informações do Inter. Quem joga? Caio Vidal ou Marcos Guilherme? Vamos responder. Paolo Guerreiro, pode voltar antes? Vamos falar. E todo o preparativo do Inter para o compromisso contra a equipe do esporte, o jogo que vale muito para o Colorado gaúcho. Antes, aquela super dica do Lacerda. Primeiro, se inscreva no nosso canal, estamos chegando a 41 mil seguidores. Quanto mais Colorado, melhor, mais informação, mais trabalho. Vem conosco, deixe o seu like, é só ir lá no dedão, não custa nada. Deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações assim que o novo vídeo entrar no ar. E compartilhe o link para os grupos para que você fique bem informado das coisas do Internacional. Bom, pessoal, até aquela fome, aquela vontade de comer uma janta maravilhosa, um almoço, Everyday Pizza. A melhor pizza do estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é da Everyday Pizza. Calabresa, stogonoff, quatro queijos, alho e óleo, aquela bordinha recheada. Ah, coisa boa. Um refresinho, dois litros. Meu Deus, Everyday Pizza, 4066-0909. E Life Consórcios, você quer comprar a sua carta de crédito e quando contemplar você ter a sua casa própria, Life Consórcios, arroba L-I-F-E Consórcios no Instagram. Muito bem, pessoal, que maravilha. O Inter voltou hoje os trabalhos no CT Parque Gigante. O Inter, que ganhou folga no final de semana, está de volta para se preparar para o compromisso de suma importância contra o esporte do Recife no estádio gigante da Beira Rio na próxima quarta-feira, às sete da noite. O Inter soube que o Flamengo não ganhou, empatou, ficou apenas no 1x1 com o Red Bull Bragantino. Uma notícia muito boa no vestiário do clube. Agora, o Colorado se foca para as últimas quatro partidas, onde precisa de três vitórias para ser campeão brasileiro. O Inter, para o compromisso contra o esporte, está praticamente definido. O técnico Abel deve escolher Caio Vidal, novamente no comando de ataque, fazendo dupla com o Yuri Alberto. Na lateral esquerda, Moisés Sai está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Wendel está confirmado. Na meia cancha, Rodrigo Lindoso, que substitui o Rodrigo Dourado, agora deixa a equipe. E o Rodrigo Dourado volta a ser titular do Inter. Com isso, uma provável escalação do Inter para o compromisso de quarta-feira tem Marcelo Lomba, Rodinei, Vitor Cuesta, Lucas Ribeiro e Wendel. Rodrigo Dourado, Patrick Edenilson e Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. Esta é a tendência do time do Internacional para enfrentar o time do esporte. Claro, só a vitória interessa. Inter vencendo, abre quatro pontos e fica a duas vitórias do título. Inclusive, pode ser contra o Vasco ou contra o Corinthians. Não precisa necessariamente ser contra o time do Flamengo na penúltima rodada. Nos bastidores, vocês já souberam, o Thiago Galeardo não foi para a Arábia Saudita. O time de lá, depois da repercussão em rede social, preferiu não efetivar o negócio. O empresário do atleta disse que o vazamento da notícia e a repercussão negativa da torcida do Al-Rilau fizeram com que o negócio não andasse. E agora o negócio vai ser terminado e o Internacional vai ter Thiago Galeardo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que ficou em pauta no dia de hoje é Paolo Guerreiro. Muitos já afirmavam aí que o Paolo Guerreiro poderia ser titular do Internacional ou voltar nas próximas rodadas. Isto não procede. Paolo Guerreiro não volta. Paolo Guerreiro volta só após o final do Campeonato Brasileiro. Eu confirmei, inclusive, com uma fonte do Internacional tal informação. Agora é tudo quarta-feira. A torcida do Internacional prepara uma grande festa nos arredores do hotel. Não vou chamar de festa, vamos chamar de apoio. Festa vamos deixar para depois do jogo. Um grande apoio para os jogadores no entorno do hotel e no entorno do estádio Beira-Ril. A polícia militar segue atenta, não quer aglomerações no entorno do Beira-Ril. Vamos ver como é que vai ser resolvida esta parada para quarta-feira, sete da noite. E sim, o Inter entrar em campo para esta que é uma verdadeira decisão de campeonato brasileiro. Está certo, gurizada? Bom, amanhã vamos falar mais sobre a situação do Inter. Vamos falar de Tyson. Hoje eu não vou falar do Tyson porque eu não tenho uma informação concreta sobre esse jogador. Prometo que no próximo vídeo, o vídeo de amanhã, a gente traz mais informações sobre o Tyson vir ou não vir para o Internacional. Está bom? Tenham todos aí um excelente dia, tarde, noite, dependendo do horário que você veja o seu vídeo. E até a próxima. Vamos, Colorado! A vitória, só a vitória nos interessa. A vitória, só a vitória nos interessa.